Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fiel! Bora! Fala muito Fiel! Esse é o canal Fala Muito Fiel e eu sou o Rafael Bizito aqui hoje com... Cabecitas, Marcelo! Que dia você quer me chamar! É, é isso aí. Então a gente tá fazendo uma coisa diferente hoje, vai ser o nosso primeiro vídeo de react. A gente quer criar uma série de reacts aqui, que tem um monte de gente que pergunta, ô, onde é que vocês estavam? O que vocês estavam pensando? Como é que foi a reação de vocês no gol, na defesa, na história daquele jogo X? E aí a gente fica, pô, cara, não sei como explicar, mas vamos tentar fazer então uma... Reviver esses momentos aí e como a gente tem ouvido muita história do Cássio indo pro Grêmio, ah, não sei se vai, não sei se não vai, a gente resolveu trazer aqui um top 10 defesas do Cássio, né? E a gente aqui, eu e o meu amigo Marcelo Cabeça, reagindo a essas defesas, então a gente vai colocar o vídeo aqui pra vocês, a gente vai fazer o nosso react, o nosso primeiro react, e pra gente poder trazer mais conteúdos assim, o que a gente precisa? A gente precisa do seu like. Já deixa o like aí, cara, pra ajudar a gente, ó, faz o YouTube reconhecer que o nosso conteúdo é legal, aproveita e já se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra receber as notificações, e siga a gente nas redes sociais, tá? Tudo aí na descrição do vídeo. Show de bola? Vambora, cabeça! Vamos começar? Bora, vamos ver aí o top 10 defesas do Cássio. Nossa, e tem defesa boa demais, hein, rapaz do céu. Tem mesmo. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui? Bora! Vamos ver se a gente fica bom nesse negócio de react. Então a gente vai começar aqui agora, né, com essas top 10 defesas do Cássio, nosso primeiro vídeo de react aí, tô ansioso aí pra ver quais são, aliás, assim, né, eu meio que já suspeito quais são os primeiros lugares aí, né. Agradecer o canal aí, somente Corinthians aí, pelo acervo. Vamos lá, número 10! Ah, essa foi show de bola, velho. Aí, ó, vai lá. Você tá louco, hein! E a vontade do Cássio foi animal, velho. E o Muricy Putão. Nossa, você tá maluco, velho. Ele foi lá no canto, velho. Você tá maluco. Olha a cara do Rogério Senna, sacana. Vai, narigudo! Chupa! São os 45 do segundo tempo, cê é louco. E a vibração do Cássio. Cê é louco, cara. E o pessoal que é o Cássio fora do Corinthians, cês tão maluco. É, tudo louco. Aí, ó, mais um pênalti. Esse copo aqui. Chupa, Lucas Lima! Chupa, Lucas Lima! No nosso salão de festa. Esse aí valeu o título. Cê tá louco. Ô! Ó! Nossa, mano, olha isso. Foi monstro, velho. Foi monstro. Gritei pouco, gritei pouco. Ô! Esse aí não estava na sua casa, não tava? Ah, mano, esse aqui, esse aqui foi incrível. Ah, esse aí foi o do... Mano, eu tava assistindo o jogo e eu falei assim, ah, mano, os caras vão fazer dois, né? Bem que o Cássio podia pegar pra participar da festa também. É. Não, e o melhor, Rafa, que ele era o único titular, velho. Basicamente, ele foi o único titular que jogou, mano. E o Casagrande falou um bagulho certo depois desse pênalti aí. O Casagrande falou, é, se você ver, a festa do Corinthians é completa, né? Até o Cássio participou. Pode crer, mano. Foi mesmo. Genial, esse jogo foi... Eu guardo até hoje o jornal desse jogo do dia seguinte, o lance. Esse foi sensacional. Aí, ó, ó o menino. Ó o menino. Porque, ó, daí que ele já começou a cagar com o pênalti, ó. Daí que ele começou a cagar com o pênalti. Não, é o seguinte, ó, a diretoria do Corinthians, quando viu o Casagrande defendendo esse pênalti, não tinha que ter contratado o Lula. Tipo, já era, velho, já era. Daí já começou a ficar todo cagado. Daí já ficou todo cagado. Vamos pro sexto lugar, vamos ver. Que arrependimento. Ah, esse aí eu também lembro, pô. Lógico que eu lembro. Olha isso. Esse aí foi monstro. Esse aí foi puro reflexo. Foi puro reflexo. Foi monstro essa defesa. Mano, ele pegou, mano, muito no susto. Esse aqui foi o... A semifinal. Não. Foi a semifinal, não foi? Foi a semifinal da Libertadores. Eu acho que foi a semifinal da Libertadores. Eu acho que foi a semifinal da Libertadores. Quem tá ganhando de 1x0 lá com... E 35, a gente já tava com expulso. Isso aí é louco, mano. É lógico que essa defesa ia aparecer. Mano, o jogo começou assim, né? Vamos lembrar que o jogo já começou assim. Essa aí, cara. Essa, pra mim, eu acho que foi a defesa mais importante do jogo. Pra mim foi a defesa mais importante do jogo. Porque definiu como é que foi o jogo, né? Exato. Já salvou logo no começo, né? A outra também que foi monstruosa, cara. Essa aí foi duas. Foram duas. Porque ele pega com a mão e depois ele pega com o pé, ó. Mano, essa defesa, pra mim, ó... O Cássio, mano, quando ele tá com o diabo... Naqueles dias... Eu tô seguro. Ó, eu tô pra falar que esse top 4, pra mim, talvez estaria ali no top 3, cara. Ah, essa é aquela do Torres, que ele... Essa foi monstruosa. Já tava no final do jogo, né? Sim, sim. Essa aí, cara, foi... Acho que foi uma das defesas importantes. Porque o Torres não pegou nenhuma de frente. Essa foi a que ele pegou de frente. E tava impedido, não tava? Não, essa eu acho que não tava. Aquela foi impedido, foi a do gol. Não, mas o Bandeira não deu impedimento. Ah, mas é lógico que a do Monses também ia aparecer. Essa aí, essa aí eu acho que foi a que garantiu o melhor jogador do Mundial. Essa aí foi a que garantiu o jogador do Mundial. E aí, mano, eu acho que depois dessa defesa, o jogador do Chelsea olhou um pra cara do outro e falou velho, não vai ser fácil, não. Ah, eles olharam falado, mano. Que ainda era o primeiro tempo, né? O cara tá com o corpo fechado. O cara tá com o corpo fechado, mano. Nossa, pode crer. E em primeiro lugar, você duvida qual seja? Ah, quem precisa falar, né? Você duvida qual que é do primeiro lugar. Vamos lá, Alessandro. Vai, Diego Sousa. Vai, Diego Sousa. Vai, Diego Sousa. Vai vendo a muralha. Olha a muralha. Olha a muralha. Quero ver. Cássio! Ah, não! Tá bonito! Cássio! Mas, assim, no primeiro momento, eu não sabia se o Cássio tinha defendido ou se o Diego Sousa tinha errado, né? Quando você vê no replay, a pontinha do dedo do Cássio, mano... Nesse lance, nesse lance, quando o Alessandro chuta, eu entro em choque, porque eu acho que tem gente atrás. E aí eu vejo o Diego Sousa ainda e não chegando, eu... Cara, cadê o zagueiro? Mano, cadê o zagueiro? E o Diego Sousa, eu falei, mano, não é possível, né? Eu fiquei em pé, assim, quando o Cássio defendeu, eu caí no sofá e falava, meu Deus, não é possível. Tanto é que o lance seguinte, ao escanteio, tem uma bola na trave e ninguém nem percebe. E nem lembra, o Newton cabeceia na trave no lance seguinte dessa jogada. Pode crer. E quase ninguém lembra, porque essa defesa é tão monstruosa, é tão gigantesca. Cara, sério, foi absurdo. Tanto que a torcida comemorou, lembro até hoje o Kleber Machado, a torcida comemora como se fosse um gol, e foi um gol do Cássio. Essa defesa foi um gol do Cássio. Não, e foi, eu lembro que quando o Diego Sousa começou a correr na direção do gol, meu pai olhou pra mim e fez assim, bom, vamos ver quem é que vai empatar pro Corinthians. Porque ele já tava, mano. Não, total. E esse jogo foi o que deu origem da gente assistir o resto dos jogos juntos, né, Rafa? Esse jogo foi o jogo que todo mundo passou mal. Depois desse jogo a gente falou, cara, Não vamos sofrer sozinhos, vamos reunir todo mundo aqui pra assistir. Vamos assistir todo mundo junto. A gente falou que ditou como é que foi o nosso 2012, né, cara? 2012 que um dia vai voltar, teremos um 2022, assim, quem sabe? Cada 10 anos, aí, maravilhoso. É, o comentar Harley passa. É verdade. Rapaziada, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo de React, espero que vocês tenham gostado aqui, a gente vai trazer mais conteúdos assim pra vocês. E aí, pra ajudar, você já sabe, cara, deixa aquele like legal pra gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, e pode deixar aí nos comentários, né, quais são os vídeos de React que você quer que a gente faça. Deixa aí, deixa a sua sugestão e a gente segue. Fechado? Bora aí, cabeça, vamos fazer mais vídeos de React aí. Porra, foi show de bola. Curti, muito bom. Vem mais vídeo por aí, gente. Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Abraço, até mais. Vai, Corinthians.